Beleza, aqui é o DDT, que seriam muito bem-vindos a mais um episódio de CSGO E galera, estou aqui com uma pessoa especial, fala aí, Playzinho Gal Oi, eu estou aqui com o DDT no CSGO, CSGO do... É galera, é a primeira vez que ele grava comigo o CSGO Não, é a minha primeira vez, é mesmo, o CSGO foi O desafio da garrafa foi muito É, não tem não Foi muito É galera, vai ser assim Já correu? É, já foi assim Galera, vai ser assim Vai ser assim Primeira rodada foi eu, eu perdi infelizmente Poxa, a bomba está se mexendo A primeira rodada foi eu, agora a segunda rodada vai ser Playzinho Gal, beleza? Agora é a vez do Playzinho Gal, só que vamos esperar a rodada passar Para começar aqui, para a gente começar a jogar Vamos ver se a gente consegue a primeira rodada Só tem ele do nosso time Nossa Nossa, o cara sobreviveu, o cara é bom Três contra dois, galera Olha, ele vai aparecer Nossa Nossa, já era Os três, ó O cara fugiu Não acredito nisso Nossa, galera Primeira rodada não foi muito boa Os caras não são Tô ficando louco de dentro Tô ficando louco, meu irmão Quando eu fico louco eu mato todo mundo Vou com a sua arma É, que que é essa? Não dá para comprar ela ainda Pega a sua Aí Deixa eu tirar aqui Agora eu sou de raiva Vou tentar matar, velho Vou co... Eu vou tentar... Eu vou colocar a foto do canal... Não, do canal dele não Vou colocar a foto aí no canto da tela Só para saber quem é que está jogando Então... Melhor correr... Vou colocar... E para vocês ficarem sabendo quem é que está jogando Eu não vou sobreviver, não Mata... 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 Mata aí Boa Aqui, eu também Foi você e o Yuri Boa, Yuri E aí, Yuri Não vou sobreviver, Yuri Nós conseguimos Consegue E aí, tu se colocou um negócio aqui Pronto Agora vai Vai Você tem que ficar parado atirando Parado? É Senão você erra tudo Oi, Yuri Me sal aí Não sei jogar não, Yuri Oi, Yuri Vamos ver se o Playzinho ganha Consegue ganhar Ó, tem um aqui Oi, Yuri Bora por aqui, Yuri Vai, Yuri Yuri Dá para ir para trás? Você tem que ir para cima deles Vai, planta a bomba Aí, ganhou Boa Nossa, ele matou um cara Matou um cara? Não, matou Galera, agora é minha vez Ó, agora eu vou com essa arma aqui Que é muito bonita Tá chovendo Vou com a minha alp Cada dia eu vou com uma alp diferente Nossa, você está com pouco dinheiro Eu sei Você poderia ter feito aquela kill, né? Mas Ganhando aí Aí você ganhando dinheiro Aí eu vou tentar matar os caras com essa Porque eu também sou boa Mais ou menos, né? Mais ou menos Vamos Que susto, cara Eu estou com a bomba Olha os caras Deixa eu ver aqui Boa Já colocaram a bomba Se eu soubesse jogar e agachar e tum, tum, tum Eu vou na próxima rodada Que o playzinho Vai matar na faca Boa Boa Na faca Hoje na faca eu ganho tanto dinheiro assim Nossa Nossa Nossa, matou Boa, galera Conseguiu aqui Nossa Boa, galera Essa partida foi linda Agora é a vez do playzinho girl Eu vou tentar ganhar Você vai ir com essa alpe, né? Pô Ó, galera Ele tá falando que vai com essa alpe Então Eu sei lá que é a alpe? É Bonita Como que vê? Não quero ver, não Ó Bonita Ó, tira Tá Vamos ver se ele é bom mesmo, galera Com essa alpe Ele falou que é bom, então Bora ver se ele é bom Cadê os caras? Pra Pra Não Jogou fumaça Passa pela fumaça Sem mira Sem mira? Vamos ver se ele é bom Não Ele tá ganhando de 2 a 1, galera Aí, ó O cara tá aí Puf Puf Tem que Mira, mira, mira Aí, atira Atirei, mas não foi Só que tem que ser Atira Puf Boa Olha lá o outro cara Cadê? Atira Ah Fugiu Boa Mas pelo menos uma você fez Uma Ah, tá Você quer os caras do mal aqui Você vai atrás dele? Vou Eita galera Então o cara é bala mesmo, hein? Ó Vamos ver se ele consegue Vai, atira, atira Ah, eu peguei Não pode se desesperar Joga Joga aí a granada Não fica na parede Cuidado Morreu? Não sei Não A bomba vai explodir Não, você nem plantou ela Mas eu não joguei Ah, já explodiu já Quando você joga, ela explode Isso vai Ah, não Vai 2 a 1, galera Tem 50 segundos Você tem que matar ele a seguir Pelo menos Vai, atira, tira, tira Atira Nossa, matei Não Serrou Mas eu vou atrás dele, né? Ei, galera Então o cara é bala mesmo, hein? Vai atrás do cara O cara morreu? Não Não Entendeu, galera? Me sou bala também Atira Eu quero matar Ei, você também Eu também Foi muito boa essa partida, galera Eita, galera Vamos aqui Eu comprei uma Desertiva Foi boa, né? Foi boa Eu vencei uma partida Eu nunca venci Boa, galera 3 a 1 Valeu, playzinho Aí, galera Vamos ver se a gente consegue mais uma partida Que a gente tem que fazer 8 partidas 8? Isso Já foi quantas? 3? 4 É, juntando com o total 4 Mas a gente só fez 3 juntas Nossa, 2 contra a nossa Aquele cara me ajudou Qual é o nome daquele cara lá? Nem vi o nome dele, não Vamos ver, galera Talvez esse vídeo Pode ficar um pouco longo Se a gente não vencer todas Vocês vengarem Então Tenta vencer aí o máximo O cara caiu Tá, vou tentar Não morre, Daniel Eu quero essa arma aí Nossa Tá errando tudo Nossa, então você tá ruim Tô ruim mesmo, hein, rapaz Nossa Você acreditou Não é pra você acreditar Mas tudo bem Mas Eu tô ruim mesmo Eu vou ver Eu assisto Eu assisto Eu assisto Atira Não, eu peguei a bomba Mas galera Bora tentar vencer Um aqui pelo menos Que susto Planta a bomba dele Deixa eu ver se você não tá aqui Boa Plantei aqui já Pelo menos a gente ganhou dinheirinho 200 É Boa Boa galera Nossa, você só matou um, né É, agora é a vez do Brasil Galera Eu vou vencer com essa arma aqui, ó Galera Galera Vamos ver se ele consegue mais algumas... Ô, mas antes de nós gravar eu fui, tá lá ruim Vai, ai, os caras... Que nome é isso? Não, os caras... Você tem que mirar e atirar rápido Tá confiante Tá confiante Vai, vai, vai Olha o cara Ali, ó Atira, já Ó, os caras estão entrando na frente Os caras estão entrando na frente Ê, galera Eu acho que ele não é bala não, hein Ó, mas... Mas se o cara... Se nós atirar Se o cara tiver mais... Não tira Não mata Não mata não? Não Ah, tá Mas mata o outro cara? É lógico Ê, galera Ah, você quer a outra Ô, galera Não é bala não, hein Somando Nossa, deixa o outro... Qual o nome daquele lá? É... Ah, eu não consigo ver E o Yuri? Yuri? Foi esse que me ajudou Ah Olha, olha Salve, Yuri Bom, nossa Ele foi muito bem Ele tá com nove de vida, galera Nove de vida Salve, Yuri Ô, Yuri Nossa, galera Se eu fosse o Yuri O Yuri O Yuri salvou Legal, hein Ô, nove de vida Vai Vai Vai, Yuri Atira nele, Yuri Atira Atira, Yuri Ô, Yuri Esse não ajudou Tem que ajudar O time também É o último, Yuri Você consegue Ele tá com... Quanto de vida? Nove Nove? Como você consegue ver? Na cabeça dele Esse daqui tá com dezesseis E o Yuri tá com... Nove Nove de vida, galera E dezessete e dois Ah, eles ganharam O Yuri não jogou muito bem Nossa, Yuri Nossa, Yuri Nossa, Yuri Bom, menos é Ele salvou A outra Pronto, galera Vamos tentar vencer aqui Porque Eu não quero que o vídeo Fica muito longo Nossa Você tá roubando muito dinheiro Eu sei Mas é... Mas se você comprasse um de novo Vai gastar esse dinheiro todo É, eu sei Vai ficar mais ou menos com cem Cento e pouco Vai ter Nossa Sem mira, hein Rapaz Aí, também Isso pra aqui Você não conseguiu sem mira, não Isso aqui não Nossa, já? Mais, já? Essa aqui foi muito legal Legal, mas Foi muito rápido Isso aí Agora a vez do Playzion Girl, né? Deixa eu vir pra... Oxi, precisa que ele já tinha começado Agora o Playzion Girl não pode perder Senão... Senão não perdeu nosso dinheiro todo Ou... O vídeo vai ficar muito longo É Preciso salvar o vídeo E salvar a minha equipe Ó, os caras estão... Venciam dois Cinco a dois, galera Vamos ver se o Playzion Girl é bala de novo Aqui, né? Vai ter aí Só toma cuidado Pra eu não morrer Vai a mesma estratégia do outro ali É, já planta, já planta Tá bom Oxi, é assim? É Deixa apertado Aí, pronto Nossa, tem que deixar A tarde Tem que deixar até... Pronto Aí Agora é só prestar atenção E deixa eu ir embora daqui Não, não vai embora não Senão... Eu morro Mas você acabou de plantar Vai dar tempo Pra você fugir Quando tiver bom pra você fugir Já... Eu falo E galera, eu não acredito não Oxi Vai, tira, tira Mata Aí Yes Essa foi muito legal Playzion Girl jogou muito agora Agora vamos ver Vai ser a última essa daí? Não, falta duas Vamos fazer oito aí Nós termina É E galera, a gente não pode perder mais não Senão... O vídeo vai ficar muito... O cara bugou ali Deve ter bugado mesmo Ó, pelo menos sobrevivei A segunda... Quatro... Duas... Nossa É Eu já vi a bomba Aqui Planta a bomba Ó, os caras só vai por aí Pra proteger É Aham Ih, galera Ih Mas tô com a faca Não dava não Não vai dar Não ia dar Nem tinha visto Foi na sorte que eu vi ele Boa Planta a bomba Não, não tá comigo O cara já plantou Ó, tá Ó, mil de dinheiro Aí, rapaz Desachando Cadê a bomba? Ó, o outro ali Boa Deixa eu ver Os velhos não tem bomba, né? Não A bomba tá aqui Ixi, galera Dois contra um O cara tá aqui Boa Última partida Playzinho Gal vai ir agora Agora tem que ganhar Não é possível Vai, bora Cadê os caras? Boa Última partida, galera Com o Playzinho Gal E se vocês gostam do CSGO Já deixa seu like CSGO Já deixa seu like aí No vídeo É, no vídeo E se vocês gostam E se inscreve no canal também É Comente aí Se vocês gostam do CSGO Se vocês gostam do CSGO Esteja aqui no vídeo Deixa seu like Coloca nos comentários E ele tá preso agora, né? Saiu 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 Vamos ver se ele consegue Essa partida É a última partida Não Não Para o outro lado Presta atenção Não fica Andando de costas não Aí Vamos ver se ele consegue Última partida Tem cara aqui Isso, galera Espera Aê Planta 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 Não mete não Foi Foi Planta Essa Plantou Plantou Agora presta atenção Só tem um cara Do outro time Vem Vem pra cá Vem pra cá Não Tem cara aqui Tem não E por que eu vi A setinha aqui Não tem Falei que tinha Então eu falei Pra voltar Ê galera Cara não é bala não Eu falei Volta É Não é bala não Vamos ver se ele consegue Então Vamos desarrumar A bomba Não deixe ele desarrumar A bomba Não deixe ele desarrumar A bomba Ah Para a bomba Também Mano Na última partida Não Agora eu vou mostrar Vou representar Aqui Ah Eu falei Que tinha um cara De Ele Ele Desfra Aí Buf Então Eu falei Pra voltar Eu falei Volta Se não Ele ia desarrumar A bomba Tá vendo galera Quando o cara É O bala Deixa eu ver Vamos tentar ganhar Agora Representar Eu não tenho Eu estou com a bomba Você tirou a bomba? Tirei Eu não gosto de plantar Galera É a última partida Galera Eu vou de plantar Eu não É chato Agora os caras somem Nossa Só tem eu no meu time? Nossa Os caras só tem Nossa galera Os caras estão Apresentando Ah não Mano Foi rápido A partida Aí né Vai Agora o Põezinho Gal A última É Nossa galera Na última partida A gente não consegue Já compra Rápido Galera A última partida A gente precisa ganhar Sete a quatro Eu tenho que ganhar Se dá pouco dinheiro É Se tem que ganhar É a mesma Vamos ver se ele consegue Galera Última rodada Mano É Tá difícil Não Desse lado não Nossa Até eu me assustei É aqui Só presta atenção Aqui Eu lembro das casinhas Aí Vou tentar subir Não Vai Planta rápido Presta atenção Senão o cara mata Aí já planta 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 Deixa apertado Ah Deu Vou brincair Outro lugar Não dá Os caras estão Vindo Olha aí Os caras estão aí Cuidado Olha aí Falei Atira Boa Sai da mira Sai da mira Sai da mira Olha o cara Mira, mira, mira Atira, atira Boa E galera Sem Galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa seu like Não se esquece do favorito Comente Se vocês querem mais vídeos De CSGO Complezinho o Guel Já deixa o like E coloca nos comentários Beleza O vídeo vai ficando por aqui Tchau E foi E foi Tchau 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 Tchau